Olha a reação dela quando eu vi o pratinho. Olha só como tá a minha fruteira. Ai, chão! A partir de seis meses é três ou quatro refeições. Olha que linda que é. Tá nervosa. Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vlog. Tomei banho agora há pouco. Tá secando o cabelo. Eu tô aqui na cozinha porque eu vou começar a fazer o nosso almoço. Vou começar não, já comecei, já encaminhei algumas coisas. Hoje vamos ter arroz integral, bife de panela. E também vou cozinhar umas abobrinhas pra Alice, pra ela comer no almoço. Tem brócolis e batata doce já cozida pra ela. E deixa eu mostrar aqui pra vocês como estão as coisas. Vou gravar vlog no meu dia pra vocês. Tô achando a câmera meio embaçada. A minha boca tá seca porque eu passei bem mal esse dia, gente. Nossa, no último final de semana eu passei muito mal. A gente tinha um chabar do nosso casal de amigos que a gente vai ser quadrinho de casamento deles. E aí, gente, no dia eu passei muito, muito mal. Vomitei várias vezes. Até o pessoal do Instagram falou, nossa, Alice vai ter uma irmãzinha ou um irmãozinho. E não, gente, não tem como, né? Não é possível, assim, chance quase zero mesmo. Porque além de a gente ter feito fertilização in vitro, né? A gente ter tido ajuda pra conseguir engravidar. Eu também uso anticoncepcional. Um que é próprio pra quem tá amamentando, que é bem mais levinho e tal. Porque a minha menstruação ainda não voltou, desde que eu tive Alice. Então, eu ainda amamento, né? Ela ainda mama bastante. E aí, a minha menstruação não voltou ainda. Então, provavelmente não é gravidez. Deve ter sido alguma coisa que eu comi, não me fez bem. Eu e o Felipe comemos as mesmas coisas. A única coisa que eu comi diferente dele foi um alfajor. Então, talvez tenha sido isso que me fez passar mal. E eu passei muito mal. Vou mostrar pra vocês como tá o encaminhamento do almoço por aqui. Arroz integral, cozinhando já. Aqui coloquei uma cebolinha pra refogar. Abobrinha, que eu já piquei. Essa abobrinha eu vou cozinhar aqui no vapor. Pra Alice. Tomatinho, tava terminando de cortar. E cebola pra colocar na carne. Aqui na minha pia tem uma baguncinha, uns copinhos, uns pratinhos. Eu vou fazer bife de patinho, né? Na panela. Aqui tem uma cenoura, que ela tava ficando bem mal. Aí eu coloquei ela na água pra ela... Se ela voltasse, vai ser o que ela era. Eu vi essa dica aqui no Instagram. Tipo, quando ela tá começando a murchar assim e você coloca na água, parece que ela recupera. Aí eu vou fazer esse bife aqui na panela com os temperinhos e tal. E tomate e cebola. Vamos ver se fica bom. Gente, já coloquei o temperinho. Tô pingando aqui um tiquinho de água. Só pra ajudar a cozinhar. Mas o tomate vai soltar água, a carne vai soltar água. E aí não precisa colocar muita. Pra deixar um caldinho, sabe? Esse barulho que tá fazendo da máquina de lavar, ela tá se centrifugando roupa. E agora eu vou colocar pra cozinhar aqui. Alguém já tá preparada aqui pra comer. O pratinho dela tá aqui. Eu vou oferecer a carne de panela pra ela. Cortei no formato do BLW. Tá bem macia, desfarelando quando você aperta com os dedos. Tem brócolis, abobrinha... Ó a reação dela quando vê o pratinho. Brócolis, abobrinha, batata doce roxa e lentilha. Enquanto ela come aqui, eu vou comer aqui, ó. Arroz, integral, abobrinha, um bifinho de panela e... Peraí, tá caindo tudo aqui. Uma saladinha. O Felipe vai comer daqui a pouco, porque ele tá no computador. Ela pegou a carne, ó, gente. Aí ela chupa. Vai chupando. Aí, às vezes, uns pedacinhos de esgruda. Tá vendo como tá molinha a carne? Que dá pra puxar, ó. Isso é um guete. Não solta mais a carne, não. Terminei de comer aqui. A Alice também terminou. Tá começando a ficar nervosa no cadeirão. Aí eu já ofereço água. Depois que ela termina... Opa! Ela faz isso quando bebe água. Não é que tá engasgando. Tem alguém de cura? Não é que tá engasgando. Nelly pós banho. Vou colocar a blusinha. É, tô meio bom e gostoso. Agora eu vou mamar e vou tirar o cochilo da tarde. E a gente colocou ali a televisão, ela querendo pegar a câmera, porque ela não fica mais parada, né, pra trocar. Ela só fica se mexendo. Gente, lavei a louça do almoço. Alice dormiu, ela acordou. Não reparei que tá uma lagunça a casa. Ó, tá indo pegar o brinquedo perto da parede, aí a mãe pira, né. Está engatinhando. Engatinhando não, né, se arrastando ainda. E aí eu tenho que guardar aqui, máquina da panela de pressão. Eu fui tentar dar laranja depois que ela acordou, aqui na cadeirinha pra ela. Ela não quis comer a laranja, gente. Por nada nesse mundo hoje ela não quis comer a laranja. No almoço ela comeu ok, mas a laranja ela adora a fruta preferida dela e ela não quis. Mas eu tenho que ficar super atenta, porque essa menina... Pra bater a cabeça nas quinas... E o solzinho entrando aqui, ó. Muito sol, muito sol. Uhum. Uhum. Eu tinha me arrumado um pouquinho, passado só uma coisinha assim, porque eu ia gravar um vídeo sentada pra vocês, mas gente, não deu. Não deu, não deu. E agora a gente vai aproveitar o finalzinho da tarde pra ir no mercado. Que a gente tá sem água com gás, sem pão. Acho que não tem leite também. E acho que o leite tem um só. É, ovos. Comprei essas coisas assim do dia a dia. Café a gente também não tem, mas eu já peguei com a Nespresso, só que ainda não chegou. Então a gente vai lá pegar essas coisas. Mais alguma coisa, só que eu não tô lembrando. Acho que era papel toalha. Alguma coisa assim, tem que ver. Chegamos, Elit, no mercado. Tu vai levar sua garrafa de arroz e feijão? Vai? Ai, ai, coisa mais linda. Papai vai pegar você. Ó, quem já tá no carrinho? Já tô no carrinho do mercado. Eu tô. Mamãe vai pegar água com gás. Só que eu não sei qual que eu lavo. Acho que eu lavo essa da Minalba. Que é da Cristal, tá mais cara. O Felipe tá com outro carrinho. Porque esse aqui tem esse negócio e não cabe nada. A mochila, canguru, não cabe mais. Quando ela cansa de ficar aqui, aí a gente coloca ela no canguru. Aí ela fica mais um tempinho de boa. Né? Né lindeza? E eu tô no mercado, gente. Peguei um vejo, gente, pra limpeza do chão. Peguei água normal, água com gás. Pegamos cheirinhos e uns açaí. Açaí, né? Como que é o nome disso que você pegou? É de boa energética. Eu tô sabendo bem o nome das coisas. Agora eu vou pegar água sanitária. Vou pegar um desses. Deixa eu pegar o pinho esse mesmo. Que a moça lá de casa usa na limpeza. Alguma coisa caiu, amor. Vou pegar um azeite. R$19,90 esse córdoba. Vou levar ele. Vou levar o leite, gente. E se tá lá, que tá R$4,69. Peguei o ovo. Tem alguém gritando aqui no mercado, gente. A neném saiu daqui já. Tá com o Felipe. E eu tô pegando as últimas coisinhas. Gente, olha o preço da cebola. R$9,90. Eu peguei um pouquinho porque eu não tenho mais em casa. Mas R$9,90 é o preço da cebola? Do quilo? É um absurdo, né? Agora eu vou ter que procurar o Felipe com a neném. Agora eu vou pegar pão. Vou pegar pão integral. Vou ver se tem o de canela que eu gosto. Ah, tem! Eu amo esse pão, gente. É muito bom. De canela e passas. Vai vencer dia 18 do 11. Aí eu vou levar um desse. Deixa eu só olhar se lá atrás não tem nenhum que vai vencer depois. Porque às vezes os mais novinhos ficam lá pra trás. Ai, que eu não compro. Tudo dia 18. E aí eu vou levar um outro diferente. Deixa eu só levar uma bisneguinha. Um pão sovado. Um artesano. Carrinho pronto, gente. Agora é só pagar. Acho que eu vou pegar um desse aqui. Pra colocar nas caixinhas do meu ex-versário da Alice. Olha, balinha da Bubalu. Ai, dá até vontade. Porque é tão bonitinha. Umas patinhas. Oi, gente. Bom dia. Já estamos no outro dia. Ontem lá no mercado. A gente comprou essas coisinhas aqui. E mais água com gás. Papel toalha. Papel toalha tá no carro. Água com gás também. Água normal também. Pra gente dar pra Alice. Que a gente tá dando água de garrafa assim, ó. Pra ela. E aqui a gente comprou umas besteirinhas. Eu vi essas balinhas aqui. Eu não resisti. Peguei. Porque tem forma de patinha. Falei, nossa, deve ser tipo balinha de goma, né? Vou provar. Não sei como é. Peguei esse marshmallow pequeno. Pra colocar nas caixinhas da Alice. Peguei chocolate 60%. Uma mandita. Só besteirinha. Esse chocomousse da Flashman. Que eu adoro essa mistura pra bola. Eu acho muito boa. Café do Starbucks. Feijão preto. Peguei essa massa aqui. Que é um pene da Barila. Aí aqui eu peguei uva. Que eu vou higienizar. Hoje chega. Hoje é quarta-feira. Então hoje chega cesta de orgânicos pra mim. Então vai vir algumas outras frutas. Esse pão que eu falei pra vocês. Que é o que eu amei. Que é de maçã canela e passa. Gente, é uma delícia esse pão. Muito gostoso. Se você passa uma manteiguinha assim. Faz na torradeira. Ou na frigideira, sabe? Que é quentinho. O cheirinho da canela. Com passa. É uma delícia. Aí eu peguei a cebola. Que tava muito cara. Vocês viram quanto tava com o preço da cebola, gente? Nove e pouco. Muito cara. Um pouco de alho. E um mamão. E foi isso que a gente pegou no mercado de comidinha. Porque fora isso foi água sanitária. Ah, eu comprei um jogo de paninho de limpeza. Isso aqui. Que a gente pegou também. E o homo. Ah, isso aqui também. A Alice tá comendo pera. Que a mamãe cozinhou. De café da manhã. Ela gostou bastante de pera cozida, gente. Eu tiro a casca. Coloco pra cozinhar no vapor. Olha lá. Carinha dela. Só que a mãe esqueceu de colocar babador. Eu e amor. Tá comendo pera? Mostra. Ih, colocando a pera no nariz. Spade pera. Máscara facial. Máscara facial. Máscara facial. Try, try to let it fall. To let it pass. To let it go. Gente, boa tarde. Já passou o almoço e o lanche da tarde. Já dei os dois pra Alice. No almoço ela comeu batata, cenoura, batata normal, não batata doce. Cenoura, abobrinha e brócolis. E no lanche da tarde foi... Como que é o nome hoje? Do que eu acabei de dar? Goiaba. Aí chegou a cesta de orgânico, aí tinha goiaba e uma delas tava bem madura. Olha só como tá a minha fruteira. Olha só como tá a minha fruteira. Que coisa linda. Tá bem cheia. Porque veio goiaba, aí tava uma bem madura. Essa daqui tá ficando madurinha também. Aí tem xirica, limão. O restante do limão tá na geladeira. Aí é aquele mamão que eu tinha comprado. Manga. Ali atrás tem um melão, mas ele não tá bom ainda pra cortar. E aqui, bananinhas. Aí eu já lavei as coisinhas do almoço dela. Aqui acabou de comer a goiaba e eu tava passando um pano no chão. Porque a moça que vem limpar a nossa casa tava aqui hoje. A toalha lá do lavabo. Olha como que ela tá. Vê se eu posso com isso. Vê se eu posso. Vou dar um zoom nessas coxinhas. Ai, que nini fofo. Tá pegando um sol aí. Um sol. Eu comi goiaba, gente. Comi goiaba. Então, a moça que limpa aqui em casa tava aqui. Aí ela acabou de ir embora. E eu coloquei uma roupa no varal. E tava dando um jeitinho da goiaba aqui que fez uma baguncinha, né. Tava passando um paninho aqui na parte que ela já tinha limpado. Ali embaixo, ó, tem esse negócio. Porque, tá vendo esse algodãozinho? Era um negócio que fica embaixo dos pezinhos do nosso puff. Isso não é um puff. Como que é o nome disso, amor? Baú. Baú. E aí é pra não arranhar o chão. Mas não funciona muito porque fica saindo os grãozinhos da goiaba. Achou! Tá brincando, amor? Com seu livrinho? É? Opa! Mamãe vai dobrar a roupa sua. Pra... Pra colocar aqui. Tá precisando... Olha, gente. Olha como que tá vazio. Mas não é porque não tem a roupa. É porque a roupa tá tudo pra dobrar. Deixa eu tirar esse daqui. Vou colocar pra baixo assim. Oh, caiu pra trás. Tudo bem. Tudo bem. Pronto. E... Ai, quer que pegue? Aqui o seu brinquedo, ó. Aqui. A mamãe vai colocar uma calça em você também. Não tá com calça. Ah, tá bom. Pega, pega, pega. Abre, abre o livrinho pra você brincar, filha. Assim. Olha que bonito. Gente, deu cinco horas. Cinco e dez já, quase. E aí eu falei... Farou ali um pouco o trabalho dele. Ele vai voltar a trabalhar, com certeza. Às vezes eu fico fazendo a Alice dormir. E ele fica trabalhando aqui até tarde. Enquanto eu tô colocando ela pra dormir. E ele pegou a Alice e foi dar uma voltinha com ela. Porque... Acho que ela tava ficando irritada. Porque não saiu de casa hoje o dia inteiro, sabe? Só ficou aqui dentro. Ele falou, vou levar ela pra... Eu não ia pelo condomínio. Que aí ela dá uma relaxada. Ai, até eu tava precisando também dar uma voltinha. Mas eu tenho muita... Gente, aqui ó. Tudo roupa da Alice pra dobrar. E aqui tem mais. Então, eu vou colocar alguma coisa aqui, ó. Na TV. No YouTube. E eu vou dobrando as roupinhas dela. Ver o que eu consigo dobrar, né? Não sei se eu vou conseguir dobrar tudo. Pra gente não ficar caçando a roupa, sabe? Ah, tem calça. Onde tá a calça? E pega lá no cesto. Deixar tudo organizado. Eu tenho muito prazer em dobrar as roupinhas dela. Deixar tudo arrumadinho, sabe? Mas é que não dá tempo. A gente vive na correria. E agora com introdução alimentar. Aí faz almoço. Aí faz café da manhã. Aí tem que dar frutinha da tarde. Isso porque eu tô dando, na maioria das vezes, 3 refeições. Não 4 refeições, né? A partir de 6 meses é 3 ou 4 refeições. Às vezes eu dou 4. Mas geralmente são 3. E imagina se, né? Se tivesse mais refeições, fosse 5 refeições. Aí seria mais difícil ainda. Mas é isso. Eu vou tentar aqui. Dobrar as roupinhas dela. E assim ficou pronto. Gente, eu tô aqui terminando de dobrar as roupas. Já voltou. Olha isso. Ela não quer mais ficar no tapete. Ela quer sair do tapete. Ela quer sair. E eu fico colocando ela de volta do tapete. Ela quer vir pra cá. Quer andar no chão. Quer andar no ney. Se arrastar pelo chão. E eu tô tentando aqui terminar. Pra guardar ainda essas roupas. Olha o tanto de roupa. Gente, essa fralda aqui... Essa daqui não tá limpa não. É a que eu deixo aqui em cima pra usar. Se ali se golfar. Essa fralda aqui, ela é maravilhosa. Ela tem um tecido tão gostoso. Tão gostoso. Essa daqui é lá do ateliê Bruna Machado. Se você procurar no Instagram. Bruna Machado. Acho que vocês vão achar. Olha que linda que é. E a qualidade da fralda, ela é grossinha. Assim. Nossa, eu já lavei várias vezes. O bordado não mudou nada. A renda continua intacta. E a fralda também. Muito, muito boa. Tô indicando aqui que eu recebi dela. E sempre gosto de dar um feedback pra vocês. E... Maravilhosa. Maravilhosa. Além de linda. É muito boa. A qualidade, sabe? É excelente. Quando, sabe, quando você pega no tecido, assim, e sente que é muito bom. Enfim. Deixa eu continuar aqui. Pra ver se eu consigo guardar ainda. Antes da hora do banho. E o meu medo dessa menina. Nesse... Nesse... Ai, meu Deus. Nesse negócio de granito aqui, gente. Imagina o meu medo. Já coloquei rolinho da cama. Sabe o que ela faz? Ela sobe em cima do rolinho e fica rolando assim, ó, no rolinho. Não rola colocar rolinho. Não dá. Gente, resolvi fazer o jantar pra dar pra Alice. E já tava tudo pronto. Só fiz um omelete, né? Omelete. Só bati o ovo e fiz um omeletezinho. Aí a batata, tô deixando aqui porque tá esfriando. Eu cozinhei, coloquei no air fryer pra ela ficar com uma casquinha. E aí ela não fica escorregando da mão. Não fica esfarelando, sabe? Porque se só dá cozida, ela fica esfarelando. Ah, meu Deus. Coloquei um negócio pra descongelar aqui. Tava esquecendo. E aí eu tava descongelando o feijão. Ai, meu Deus, descongelou. Vou colocar aqui. Que hoje de manhã ela comeu... Hoje no almoço tá nervosa ali no cadeirão. Comeu lentilha. E aí agora eu vou dar feijão pra ela. Já vou. Não joga no chão, tá bom, amor? É ovinho, mas você gosta de ovinho. Eita. Gente, nem sempre é fácil. Tem dia que ela come, tem dia que não. E aí a gente vai tentando. Tadinha, tá com soluço. Vou dar uma aguinha pra ela. Quem já comeu vai fazer... Vai tomar banho. Vai tomar banho. Fiz a minha quarta refeição do dia, gente. Minha mãe já tomou banho. Agora é minha vez. Vou tomar com meu pai. E depois o mamazinho. Dormi, né, amor? Já tá na hora. Felipe falou que enquanto eu tomava banho ele ficou com ela ali no cadeirão. Que ela adorou a batata. Que ela fica... Coloca a batata na boca e fica chupando. E aí ela teve um gag. Que é o reflexo de gag. Que é o mecanismo do nosso corpo pra evitar o engasgo. E aí ela fica... Parece um engasgo, mas não é. E aí ele falou... Ai, eu fiquei assustada. Comecei a tirar todas as coisas do prato dela. Enquanto ela se resolvia. E a gente não pode fazer nada. Eles têm que deixar de dar. É. Porque não é engasgo. Não é. Ai, ai. Vamos colocar você aqui. Na cama. Easy. Easy. Eu quero pegar vocês, pessoal. Sempre, gente. Sempre quero pegar vocês. Vamos tirar a roupa. Vem. Vem tirar a roupa. Vem, menina. Vamos tirar essa roupa. Vem. Assim. Assim, menina. É. Vamos tirar essa roupa. Pra tomar banho. Vamos tomar banho. Vem. Vem, menina. Vem. Tchau. Vem. Vem, menina. Vem. A CIDADE NO BRASIL A Alice tá dormindo, coloquei ela lá na cama e minha bateria tá acabando, então eu vou encerrar rapidinho esse vídeo Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um dia aqui com a gente Fizemos comprinhas de mercado, não dá pra gravar muito no mercado com a Alice Porque a gente fica com o carrinho e olha ela e tem que pegar as coisas, é uma loucura Mas tentei gravar um vlog de como tem sido nos nossos últimos dias Que tem sido bem agitados, bem agitados, tô com olheiras Bastante, mas eu vou tentar descansar um pouco agora Espero que vocês tenham gostado, deixa o like se você gostou, tá bom? Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau